Olá jovens, mais um dia, mais um vídeo do canal e que dia é hoje? Pode ser terça, pode ser quinta, pode ser sábado e pode ser um dia qualquer, pode ser octofeira, não sabemos, o que sabemos é que isso é um canal de YouTube, então o que você faz? Você liga o sininho e já fica curtido tudo, já fica preparado para os próximos vídeos e esse canal é o fruto do trisal proibido, de quem? Eu, João, minhas redes na tela, seu Rafael Corrêa, melhor editor de vídeos do Brasil, redes de Menino Rafa pela tela inteira e Dona Nune, melhor capista, melhor artista gráfica, melhor tuto, redes de Dona Nune, então fique aí. No final eu volto e quando eu voltar vai ter milhões de cupons no paraíso do cupom, mas antes uma coisinha, o tio sorteia 70 livros por mês, você quer concorrer? Seja sócio aqui, entre no clube de canais e concorra ao seu livro, alternativamente você pode mandar acima de 5 reais no Pix, tá aqui o endereço do Pix, beijo no teu coração, fica com o vídeo que eu volto no final. Muito bem, muito boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma live, a última live dessa sequência de lives que a gente preparou sobre a questão do dia da vitória, 9 de maio, então estou muito contente de estar aqui de volta, né, trazendo mais um convidado, a gente já trouxe tudo quanto é gente, né, tivemos o embaixador da Rússia no primeiro dia, junto com o Matheus Gussi, foi organizador do Regimento Imortal aqui no Brasil, no segundo dia tivemos o professor Joanesval, né, que falou também de alguns momentos decisivos da Segunda Guerra Mundial, e ontem tivemos o prazer de receber o professor Fred, aqui da URSS, que falou de dados econômicos, também foi um bate-papo muito, muito produtivo, e hoje estamos trazendo o João Carvalho, né, historiador, educador, tá, produtor de conteúdo, né, também não dá pra negar, e então agora oficialmente a gente começa, antes eu gostaria de passar a palavra primeiro pra minha colega Yulia, depois pra Irina pra se apresentarem e falarem do trabalho delas, aí depois eu, aí passa pra mim e eu passo pro João, e aí a gente começa oficialmente nosso bate-papo. Tudo bem, gente? Boa noite. Eu acho que a gente tá já ficando profissionais nessa questão de lives, tantas lives numa semana só, nunca fiz isso na minha vida, mas tô curtindo. Ah, eu sou Yulia, eu sou professora formada em letras, também tenho formação como professora de russo na Universidade Estatal de São Petersburgo, e tô aqui no Brasil há 15 anos, a minha escola se chama You Idiomas, e temos aulas online, aulas presenciais, e também vários eventos culturais já já chegando, quando as chuvas pararem aqui em Brasília, a gente vai fazer o nosso piquenique tradicional, e todo mundo já tá convidado. Então é isso, aproveita uma live e o nosso convidado especial de hoje. Boa noite a todos, obrigada Yulia, tô vendo um sol aí no Brasília, eu acho que já já esses piqueniques vão começar aí. Bom, eu sou a Irina, eu sou professora de russo, tenho minha escola online, aprendi fácil russo, também sou formada em letras em Moscou, e moro aqui no Brasil há 9 anos. Adoro culturas, estudo culturas, estudo idiomas, e também tô feliz em compartilhar a cultura e o idioma do meu povo, que eu gosto muito, amo muito, e tô feliz de estar aqui de novo. E tô bem feliz, na verdade, pela toda a nossa semana, do nosso evento, e hoje eu acho que a gente vai fechar esse evento com chave de ouro, com o João Carvalho. Muito obrigada. Muito bem. E é eu, né? Ah, é verdade. Obviamente que muita gente já deve me conhecer, né, meu nome é Dmitry, sou russo nativo, né, russo, russo de verdade, tenho que falar isso porque o pessoal às vezes não acredita pra eu falar o português do jeito que eu falo. Eu sou professor de russo, dono e diretor da Escola Troika Idiomas, onde a gente oferece aulas de russo particulares, em turma online, temos o meu curso também com videoaulas gravadas, e agora estamos também com um projeto de intercâmbio para a Rússia, né, então é um produto novo que a gente tá lançando, certo? E além disso, tô sempre nas redes sociais, praticamente todos os dias, produzindo conteúdo sobre a Rússia, sobre a cultura russa e sobre o idioma, tá? Eu sou formado em Relações Internacionais e tô trabalhando como professor de russo já há oito anos. Então, feita essa apresentação, agora passo a palavra pro João Carvalho, e muito obrigado a você por estar aqui, ter topado esse convite. Gente, então, primeiro, né, pra quem não me conhece, meu nome é João Carvalho, eu sou historiador e educador popular, eu sou formado em História e Letras Clássicas, então eu me aproximo de todos vocês, né, mas eu fui um pouquinho pra trás, minha formação em Letras é em latim e grego antigo, né, além disso, né, eu fiz mestrado em História, tô atualmente cursando meu doutorado em História, sou educador popular, sou produtor de conteúdo, né, ouso dizer que estou na internet desde que tudo era feito de bambu aqui na internet, e pra mim é um privilégio e uma honra estar aqui, ao lado de camaradas tão valiosos, num momento tão importante, com uma missão tão bela, né, nós, comunistas, no Brasil e no mundo, nós precisamos de lutar pelo legado do homens e das mulheres que pereceram, que deram a sua vida abnegadamente pra evitar que a besta nazi-fascista, né, cobrisse todo o mundo. Dentre estes homens e dentre estas mulheres, os povos soviéticos foram aqueles que mais perderam pessoas, foram aqueles que deram a maior contribuição, foram aqueles que fizeram a maior mobilização na sua grande guerra patriótica, e esse é um tesouro, não só do povo russo, não só de todos aqueles povos que abnegadamente deram as suas vidas, mas esse é um tesouro de todos nós. Esse é um momento de viragem na nossa contemporaneidade, este foi um momento que definiu que coisas horríveis que estavam acontecendo deixaram de ocorrer. Então, quando a gente faz essa batalha pela memória, essa batalha pela história, a gente o faz pelo nosso presente, a gente o faz por todos aqueles que morreram pra que nós pudéssemos conduzir essa luta, e a gente faz também por um futuro compartilhado da humanidade, livre dessa opressão, livre dessa exploração. Quero agradecer ao camarada Dmitry, à Iúlia, à Irina, que tão gentilmente cederam do seu tempo, são pessoas muito ocupadas, que tiveram a boa vontade de estar aqui comigo, num horário que me era possível, e que eu sei que não era tão possível assim pra vocês. Então, agradeço imensamente. Agradeço a cada uma das pessoas que tá nos vendo em casa agora, ao vivo, e a todos que verão posteriormente esse vídeo. Esse é um momento muito belo, é um momento de construção continuada, e convido a todos vocês que hoje estão vendo, no dia 10, essa construção a posterior, e que no ano que vem, no dia 9, estejam também celebrando o dia da vitória, porque essa foi verdadeiramente uma vitória da humanidade contra o que há de pior no ser humano. Perfeito. Palavras belíssimas e muito importantes, né? Diante dessa data, né? O 9 de maio, que é uma data muito importante. A gente até estava comentando isso nas outras lives, pra você ter a dimensão do tamanho do que foi isso, o que a gente cansou já de repetir, é que na Rússia, na Rússia, inclusive nos países da ex-União Soviética, não tem, acho que uma família que não tenha perdido alguém, um bisavô, um avô, que tenha sofrido, de alguma forma, nesse conflito. Então, realmente, muito importante a gente manter a memória viva, tanto dessas pessoas, tanto da luta, da luta que elas lutaram há tantos anos atrás. Bom, perfeito. Acho que antes da gente começar a live, a gente estava tocando num assunto muito importante, que o João estava contando de uma pesquisa, que estava acontecendo na França. Então, acho que é um bom ponto de partida pra gente começar o nosso bate-papo. Então, gente, a gente decidiu fazer a memória soviética, a preservação histórica, como o tema desse nosso foco, e eu trouxe à baila uma pesquisa, que é uma pesquisa continuada, e muito interessante, que vem sendo feita na França desde ainda o período da guerra, desde 1944, que é uma pesquisa de percepção popular de quem seria o principal aliado que teria ajudado, de fato, a se vencer a guerra, e qual o país que os franceses, os cidadãos franceses, gostariam de conhecer primeiro quando terminasse a guerra. Essa pesquisa, ela nos traz alguns dados muito interessantes. Por quê? Porque ela, historicamente, vem se afastando cada vez mais de nós. Nós já estamos falando aqui de uma pesquisa que já tem praticamente 80 anos, vai completar 80 anos no ano que vem, e que ela mostra uma mudança que precisa de ser melhor interpretada, que precisa de ser questionada, qual seja, quando a gente pega os dados de 1944, pega os dados da década de 50, no começo da década de 50, se tem uma percepção por parte do povo francês que o principal aliado a derrotar o nazismo, que o principal responsável pela vitória na Segunda Guerra Mundial seriam os soviéticos. esse número vai variar de 40 e muitos a 40 e poucos por cento. À medida que as coisas vão caminhando, vamos lembrar que na década de 50 a gente tem a Guerra Fria, a Guerra Fria vai ter um caudal muito forte na primeira metade da década de 50, depois a própria indústria cultural vai começar a produzir um sem número de filmes, algo que na pesquisa é chamado de O Efeito Hollywood. Quando a gente volta no período ali do final do Brezhnev já, a gente tem um pequeno momento de dissenção que também é aproveitado pelo Ocidente para um recrudescimento do discurso, momento de Thatcher, momento de Reagan, onde mais uma vez você vai ver esses números descendo. E agora nós temos um momento na Europa Ocidental com este conflito aberto iniciado pelo lado da OTAN e principalmente uma tentativa de desconstrução da figura do Vladimir Putin, aonde a gente chega em 2019, em 2020, com esses números abaixo dos 20%. Pouco acima dos 10%, para ser muito sincero. Então a gente tem que parar e pensar o que há neste tempo, qual construção é essa que faz com que o país que havia tido o maior número de baixas, o país que sozinho segurava até 73% do equipamento alemão nos seus frontes, deixe de ser percebido como o maior contribuidor e passe a ser visto como uma peça secundária. Por horas, os Estados Unidos encabeçando a vitória e por horas a própria resistência francesa, muito diminuta. As pessoas se esquecem com muita facilidade da República de Vichy, as pessoas se esquecem com muita facilidade do próprio colonialismo francês. Esquecem como que o teatro asiático de guerra já começa ainda no começo da década de 30. Esquecem o pequeno detalhe que a Rússia faz fronteira com a Alemanha, mas também o faz com o Japão. Esquecem o apoio indelével que foi dado a Chorlogin Choy Balsan para que o pessoal do exército da Mongólia segurasse os ímpetos do fascismo japonês. Enfim, esquece-se toda a realidade material e passa a ter uma construção imagética, mnemônica, que vem de um avanço ideológico. Por quê? Porque a Guerra Fria não se dava simplesmente no tabuleiro geopolítico. A Guerra Fria se dava também pela cultura, a busca de ganhar os corações e as mentes. Então, a gente tem que entender aqui que isso que vem acontecendo em longa duração não é uma coincidência, não é o simples fato das gerações terem passado e aqueles que participaram da guerra nos frontes ocidentais já estarem mortos ou seus filhos hoje em dia já serem os avós daqueles que hoje em dia são os adultos das suas gerações. não. Isso se dá numa construção política. Há uma tentativa de apagamento histórico. Essa tentativa de apagamento histórico ela não se dá simplesmente por meio da cultura. Ela se dá também na academia. São frontes muito diferentes que vão se coadunando para poder construir isso. e aqui eu trago um pouco da minha experiência estudando os campos da sovietologia. Aquilo que nós ocidentais chamamos de sovietologia nasce como uma ciência do ocidente sobre algo que nem sempre era tão bem pesquisado assim. A sovietologia acadêmica ocidental que vai nascer principalmente no início da década de 50 mas que a gente já pode remontar suas raízes ao final da década de 40 por exemplo o libelo de ataque ao socialismo real que é o origens do totalitarismo da Hannah Arendt que faz uma equivalência falsa entre aquele que tentou colonizar a própria Europa e por conseguinte o mundo e aqueles que deixaram impossível essa tentativa de colonização ele está ali no final da década de 40 mas principalmente a partir da década de 50 nas grandes Ivy Leaguers estadunidenses e também na Inglaterra na França continental em outras universidades continentais cada vez mais começa a ser produzido material acadêmico que dê base ao material cultural ao material midiático que é distribuído por quê? porque no começo pouco distanciado da realidade material era muito difícil eu convencer as pessoas de algo que todos se lembravam de algo que todos viviam o Brasil nesse sentido é um país muito sui gêneris porque o nosso governo durante o período de Vargas que flertava insanamente com a Alemanha e com o eixo e que só não o fará porque as condições geopolíticas mudam e ele adota os aliados ele cerceou na imprensa brasileira as notícias da guerra isso precisa ser dito e há de se dar a César o que há de César não ocorreu no ocidente como um todo a imprensa estadunidense a imprensa britânica a imprensa francesa fora das áreas de Vichy a imprensa da Itália antes do controle total do Mussolini eles ainda tentavam veicular as notícias da guerra como elas eram principalmente a partir do momento da formação do bloco aliado qual que é o problema o problema que nós estamos falando aqui de um embate que se dá numa duração ainda mais longa desde o primeiro momento que temos a revolução russa temos uma construção imagética no ocidente pelo ocidente da revolução russa que é sempre a pior possível ou negligenciando os fatos ou com meias verdades ou com abertas mentiras isso teve que ser mudado da noite para o dia vamos lembrar aqui o que foram os períodos de perseguição aos comunistas na década de 20 e 30 por exemplo nos Estados Unidos e eis que repeticiamente numa bela manhã eles agora são os nossos aliados como que nós fazemos nós temos que municiar a nossa imprensa com o que eles estão fazendo para justificar o fato de neste momento eles serem nossos aliados o Brasil sequer teve isso então como isso ocorreu durante todo o período da segunda grande guerra mundial que deveria verdadeiramente ser chamada de grande guerra patriótica porque quem deu o sangue o suor e a linfa em sua esmagadora maioria foram os russos e todos os povos soviéticos nós temos essa construção no ocidente apagar essa construção é um projeto de longa duração você não consegue fazer isso no primeiro momento o primeiro momento aproveita a imagem cultural a partir da década de 50 principalmente com a mudança que se tem nos Estados Unidos com uma direita mais reacionária ganhando o poder depois de um período de alguma distensão durante a grande guerra isso começa a recrudecer nos filmes começa a se mostrar por exemplo o ataque à Normandia como tendo uma importância que ele não teve começa a se escamotear o fato que os pedidos por esse ataque conforme resta provado no cartulário de Stalin com Churchill e com Roosevelt começam vários anos antes começa-se crescer a ideia de que o Land Lease foi muito mais importante do que ele foi de verdade o Land Lease só foi responsável por nos números mais gentis 6% nos números revisados pela atual historiografia 3,5% a 4% e tem gente que ainda defende que não passou de 2% ou seja essas construções vão ocorrendo aonde? na grande mídia mas essas construções precisavam de ser ancoradas a âncora dessas construções é a sovietologia é a historiografia que ganha um impulso muito grande com a ruptura do 20º Congresso do Picus aonde o Nikita Khrushchev vai fazer toda uma política de terra arrasada do período anterior e o Ocidente vai receber aquilo como o maior dos presentes porque a partir de então mesmo a esquerda ocidental ela passa a comprar a ideia que não é bem aquilo que nós pensávamos que era mas nós ainda mantivemos um sonho mas vamos esquecer esse período o eurocomunismo que vai ser desenvolvido a partir do final da década de 50 pelo PCF pelo PCI às vezes pelo PCP com um pouco de menos de força em construção com essas construções acadêmicas vão permitir que se mine cada vez mais a construção não somente da União Soviética enquanto o grande baluarte da Segunda Guerra Mundial mas também do próprio país dos sovietes em sua história continuada a partir de 17 é a partir de então que temas como o holodomor vão voltar para dentro da academia é a partir de então que em temas como a coletivização que temas como os primeiros planos quinquenais a NEP vá se fazendo uma desconstrução das construções do período leliniano ou do período que o partido esteve sobre a égide do cabalado Stalin ou mesmo do período que o partido estava sobre a égide do Khrushchev posteriormente do Brezhnev por que que isso é importante a gente entender porque isso tem um status dentro da sociedade ocidental que é um status garantidor de verdade garantidor de verossimilhança e ao mesmo tempo nós temos por trás disso uma batalha que ainda continuava entre dois campos antagônicos batalha essa cada vez mais escarniçada e cada vez mais o ocidente tentava pressionar a União Soviética nesse sentido a União Soviética não tinha a possibilidade ou optou por não fazê-lo da liberação dos seus arquivos então não há durante um bom período desse tempo uma outra história que se contrapõe a essa não há fora do ciclo soviético uma segunda versão da história significa que não houveram não houveram e muitos se você pega por exemplo a Raduga se você pega as editoras a Progresso se você pega as editoras dos próprios comissariados em russo ou nas línguas que foram posteriormente traduzidas você tem uma longa historiografia que combate essa versão ocidental dessa soviologia academicista porém isso não chega com a mesma força isso não permeia a sociedade ocidental como um todo quando que a gente começa a ter uma ruptura muito ironicamente a gente começa a ter uma ruptura após a queda da União Soviética após a queda do bloco do leste europeu porque aí a gente tem a abertura dos arquivos perceba a ironia que a história nos brinda quando os arquivos são abertos os pesquisadores estadunidenses os pesquisadores europeus eles correm em bandos para a União Soviética antiga para a Rússia atual para poder ver tudo o que eles criam para poder falar de tudo aquilo que eles já sabiam que era verdade porém nesse momento eles têm um choque aparentemente aquelas pessoas que diziam estar discutindo o tempo todo as questões do povo para cuidar do povo não estavam vivendo uma vida louca de Fausto Nababesco elas estavam de fato discutindo as questões do povo para cuidar do povo aparentemente aquilo que foi veiculado por eles como os dados eram verdadeiros então se começa uma escola histórica chamada de escola histórica revisionista porque ela propõe uma revisão dessa sovietologia pró-ocidental que se chama Grupo de Yale gente ele chama Grupo de Yale não porque são todos professores de Yale são professores inclusive que nem todos são estadunidenses mas ele se chama Grupo de Yale porque ele é publicado os grandes estudos em um primeiro momento pela Yale University Press a Yale University Press para quem não sabe é uma das Ivy Leaguers americanas ou seja uma das grandes escolas uma das melhores faculdades uma das mais caras faculdades do sistema estadunidense se tem alguém gente que não é comunista é a Yale e a partir de então a gente começa a ter de um lado autores ocidentais que começam a trazer certas coisas e falar peraí talvez as coisas não sejam dessa forma e ao mesmo tempo uma permeação de uma historiografia primeiramente soviética e após a abertura russa que vai trazer ainda mais nós estamos num momento hoje em 2020 onde a gente está tendo as primeiras grandes traduções da historiografia soviética sobre o assunto com a documentação mais atualizada do assunto e nós estamos também numa batalha de trazer para o Brasil esses bons textos historiográficos que permitam que a gente faça esse contrabalanço histórico que a gente possa lutar por varrer um pouco esse lixo ideológico que foi colocado sobre a verossimilhança histórica das coisas que aconteceram dentro do grupo de EA eu tenho Thurston tenho Fur eu tive o privilégio de ser o tradutor e de trazer para o Brasil o Khrushchev Mintil do Grover Fur na década de 80 nós tivemos um estudo maravilhoso na virada da década de 80 para 90 no Canadá do Douglas Torrell sobre o Holodomor eu tive o prazer de trazer o fraude fome fascismo mito do genocídio ucraniano de Harvard a Hitler do Douglas Toto para o Brasil e além disso a gente vem tentando trazer também todas as conquistas e são diversas da revolução do país dos sovietes para o Brasil como um exemplo deles eu mostro aqui para você o Povos Oprimidos Univos o Congresso de Baku dos Povos do Oriente o Congresso de Baku ocorre em 1920 o Congresso de Baku é quem muda o lema da Internacional de trabalhadores do Mundo Univo para trabalhadores e povos oprimidos do Mundo Univos e ele nunca tinha sido traduzido para o português nós pegamos as atas originais do Congresso fizemos uma tradução para o português hoje em dia todos esses livros estão disponíveis para que a nossa historiografia possa se reconstruir com base naquilo que há de mais odierno com aquilo que há de mais contemporâneo então quando a gente fala de memória a gente fala de preservação histórica a gente fala gente de combate neutro é sabonete de bebê e hoje em dia nem isso você pegar uma folhinha de PH e jogar o sabonete eles colocam tanta coisa ali dentro que nem o sabonete de bebê neutro é a historiografia a escrita da história ela também não é neutra ela se dá pelos vencedores e isso causa um apagamento e este apagamento causa por sua vez a facilidade de naturalizar o eurocentrismo o orientalismo e os preconceitos que a gente tem hoje em dia hoje em dia e por a gente eu falo o ocidente contra algumas verdades indeléveis dentre elas a de que os soviéticos venceram a guerra os soviéticos carregaram esta carroça praticamente sozinha quando os soviéticos deixam de somente se defender e passam a avançar o desespero alemão é tamanho que eles tem que mandar gente do África Corpus que estava na África para batalhas como de Stalingrado se você for nos museus vai voltar a chamar Stalingrado chama Stalingrado no meu coração chamarei de Stalingrado se você for nos museus de Stalingrado você verá que lá tem pedaços de tanques e tanques do África Corpus tanques que foram transmutados em 7 10 mil quilômetros para poderem cercear esse avanço lembrando gente que a ideologia hitlerista era uma ideologia que partia do pressuposto que os povos eslavos eram naturalmente inferiores e que deveriam e poderiam ser escravizados mortos isso nos dá uma proximidade gigantesca com os povos soviéticos com o povo russo a revolução ocorreu para se romper o chauvinismo grão russo o primeiro país na história da humanidade que deu direito à autonomia direito à secessão e direito ao uso de língua e escrita própria a todos os seus povos se chama União Soviética nós como vítimas do colonialismo europeu do imperialismo ocidental da neocolonialidade temos uma história umbilicalmente ligada à luta dos povos soviéticos do povo russo e é muito importante que nós recuperemos essa história é muito importante que a gente entenda que os nossos mortos e os mortos deles não terão paz enquanto os vivos não defenderem esse legado vou parar minha primeira fala por aqui que eu falo demais muito bem bom João eu acho que é muito importante esse seu trabalho que você faz investigação da verdade porque quando por exemplo eu viajo pelo mundo e tem esse assunto da segunda guerra cada país tem sua verdade e geralmente eles que falam que ajudaram são principais aliados da guerra e eles que vinceram isso aconteceu nos Estados Unidos em verdade o mundo em geral acha que Estados Unidos ganhou a segunda guerra a França acha que foi o principal aliado sem eles ninguém ia ganhar então todos nós e como nós vivemos nesse mundo da internet às vezes uma uma coisinha passa pela verdade mas na verdade qual é a fonte quem falou isso como como vocês descobriram esses dados ninguém se questiona então isso eu acho que uma das coisas que porque nós criamos esse esse evento é provar e mostrar e lembrar a nossa verdade e obrigada você por esse trabalho Irina desculpa vai pode falar o que acontece o exemplo do landlise ele é um exemplo muito simbólico disso porque se construiu a posteriori a ideia de que a União Soviética só conseguiu manter se no front por causa da ajuda dos aliados aí a gente tem que entender algumas coisas quando a gente fala de números os números por si só já são muito sintomáticos nós estamos falando de no máximo seis no mínimo dois provavelmente entre três e quatro por cento do esforço de guerra soviético sendo dependente do landlise só que a gente não pode falar só dos números a gente tem que descer no campo e pensar qual é a realidade material destes empréstimos como eles se deram por onde eles se davam e aqui vem uma história que é uma história muito pouco conhecida quando a gente fala da Blitzkrieg alemã a gente tem essa ideia de que independente de onde na União Soviética inteira em qualquer lugar da fronteira o soldado alemão andava de mão dada um com o outro então se um dava um passo no Volga o outro dava um passo igual em Onsk ou no Aral e a mesma coisa no Báltico e isso não é uma verdade mesmo nos primeiros momentos da guerra mesmo no momento aonde as linhas soviéticas primeira segunda e terceira sofrem constantes derrotas houveram locais aonde houveram vitórias vitórias essas que a mídia alemã tentou segurar de todas as formas porque eles nunca tinham perdido nada antes o Mar do Norte é muito importante aqui eu estou traduzindo para o português as memórias do Marechal Galavka que foi o comandante dessas batalhas e se não fosse não o Marechal Galavka mas todas aquelas pessoas que abnegadamente deram a sua vida nesses combates não existiria Arkhangelsk sem Arkhangelsk não existe frota que consiga entregar o Land Lease em lugar nenhum então o Land Lease só existe porque pela primeira vez alguém peitou os alemães de verdade porque venhamos e convenhamos eles passearam até o Canal da Mancha tanto que o número de baixas que a gente tem na guerra no fronte ocidental é infinitamente menor do que o do fronte oriental inclusive os fascistas da França receberam de braços abertos vamos lembrar aqui que o fascismo não foi inventado numa reunião em Roma ou em Berlim entre o Hitler e o Mussolini a França tinha um partido fascista gigantesco já na década de 10 que quase ganhou a eleição se a gente chega na Romênia se a gente chega na Hungria se a gente chega na Polônia de Pilsudski a gente encontra diversos outros partidos fascistas pela Europa fora nas décadas de 10 20 e 30 isso as pessoas esquecem isso as pessoas escamoteiam então temos primeiro uma vitória gigantesca no Mar do Norte para que se garanta Arcangels para que isso possa acontecer segundo nós temos os registros do que era enviado e como isso era enviado boa parte das armas eram enviadas desmontadas em cargueiros diferentes sem instrução os engenheiros do corpo militar soviético tinham que fazer engenharia reversa das armas para poder entender como elas funcionavam os parcos tanques britânicos que foram encaminhados via Arcangels que eram tão defasados que no cartulário entre Churchill e Stalin ele reclama desses tanques e o Churchill pede desculpa assume que mandou algo que não deveria e que iria mandar melhor o problema é que não tem tempo hábil enquanto isso nós estamos falando de um país gente que era um país de servidão de Gleba ainda durante a revolução a servidão de Gleba na Rússia termina na letra fria da lei em 1870 a servidão de Gleba não terminou na Geórgia a servidão de Gleba não terminou na Abcásia a servidão de Gleba continuava ainda durante o período intestino de luta pela revolução a revolução tem uma guerra civil a única guerra civil deste planeta que envolve 14 potências beligerantes estrangeiras não existe guerra civil se você está sendo atacado por fora por mais de 10 países diferentes estamos falando de um país que não era eletrificado Lenin falava revolução russa não é só revolução russa é revolução e eletrificação quem comanda o plano de eletrificação até o final consegue fazê-lo antes graças aos planos quinquenais Stalin Iosef Vissarinovich Stalin quando ainda no primeiro plano quinquenal se começa a discutir não se mas quando se você pega as atas do PICUS pega as atas do partido como diz da União Soviética desde a primeira metade da década de 20 eles já estão falando haverá uma nova guerra interimperialista se você pega perto de 27 eles deixam de discutir se haverá ou se não haverá e eles começam a falar haverá e começará em 10 anos começará em 8 anos começará em 9 anos essa é a discussão ainda na metade do primeiro plano quinquenal já se começa uma mudança no plano para interiorizar as indústrias mais importantes e criar uma estrutura de escoamento para essas indústrias se preparando para a guerra que viria isso não é magia isso é método isso chama materialismo histórico dialético isso chama a apreensão das totalidades do real no seu movimento nós falamos de guerra em 1939 porque nós somos ocidentais quando interessa para o ocidente a guerra não começa em 39 na Ásia o teatro asiático de guerra já está pegando fogo de 1933 em diante e ele pega fogo nas fronteiras da União Soviética a gente esquece por exemplo que depois da Revolução Russa da Revolução Soviética a segunda revolução deste planeta no século XX é a Revolução da Mongólia quem garantiu a Revolução da Mongólia foram os soviéticos no meio de uma guerra civil onde eram atacados por 15 potências beligerantes por 14 potências beligerantes isso passa e aí nós estamos falando de um país que se organiza que se coletiviza nós estamos falando de um país gente que no anuário no livro branco de contabilidade da União Soviética de 1927 tinha 23 máquinas agrícolas complexas em 1927 a Grã-Bretanha tinha 5 mil este país sairá da guerra perdendo 30 milhões de pessoas e se tornará em 1950 a segunda maior potência econômica global esse país sai da servidão de gleba e do analfabetismo em 93% da sua população para o vencedor do triunfo da humanidade sobre o espaço num período que não bate 50 anos essas pessoas gente deram seu sangue seu suor e sua linfa não só por eles próprios mas por uma outra humanidade porque eles criam que outra humanidade é possível e eles construíram isso essa disputa não é uma disputa do passado nós não estamos disputando uma efeméride nós não estamos querendo chegar no bar e sentar do lado dos nossos amigos russos e falar não quem era a guerra foram eles nós estamos querendo mostrar para todas as pessoas que a guerra contra a opressão pode ser ganha pela humanidade essa batalha é de todos nós então te agradeço muito Irina pela pergunta desculpa de novo eu falei demais eu começo a falar é terrível não mas é muito bom é muito bom é como a gente fez nas outras lives a gente aprende muito com os nossos convidados né então assim como ontem eu estou aqui basicamente prestando atenção o tempo todo tentando absorver tudo toda essa informação porque né você dedicou anos e anos muito tempo da sua vida estudando tudo isso né agora você chega aqui e está jogando em cima da gente esse conhecimento eu só estou tentando pegar aqui o que dá para pegar e eu consigo absorver então agradeço muito e queria fazer um comentário em relação a isso né do porquê que porque muitas vezes as pessoas perguntam isso para mim já vi russos até perguntando isso para os parentes já passou 78 anos por que a gente ainda está comemorando isso por que que se tenta manter isso e eles veem isso como uma forma de sei lá de você fazer uma glorificação ao passado e algo assim ah não você não pode ficar olhando para o passado você tem que olhar para o futuro russos hoje em dia eu vejo falando isso entendeu e acho que é muito importante porque quem não entende o passado não entende o presente não vai saber o que fazer no futuro então é muito importante manter essa 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 memória viva é por isso que acho que isso insiste tanto na Rússia e se estimula cada vez mais você manter essa data essa data viva né porque né para você lembrar do grande sacrifício que foi feito e essa questão da narrativa né voltando um pouquinho que você estava falando ali sobre sobre a narrativa de quem que realmente ganhou a guerra eu acho que uma coisa que o ocidente em especial os Estados Unidos fizeram muito bem e continuam insistindo muito isso toca no assunto que eu estava falando antes de manter a memória viva é de você controlar a narrativa porque eu vejo que com todo o fluxo de informações que existem hoje ainda mais com a internet e antes obviamente com produção cultural filme cinema música tudo isso é você consegue manter a narrativa então não é mais uma questão do que que é hoje em dia não é mais uma questão do que que é verdade o que não é verdade não tem mais essa discussão ah o que que é verdade o que é importante não hoje é tudo uma questão de narrativa tudo focado quem controla a narrativa quem controla a narrativa hoje em dia e acho que não mudou muito em relação ao passado é quem mantém digamos assim a verdade e uma forma de você também fazer meio que um golpe duplo fazer isso ser mais eficiente ainda é você tentar apagar o passado então você fala não o passado passou acabou esquece vão olhar aqui o futuro e aqui o futuro é o que controla a narrativa então acho que muito isso é muito verdade em relação à história da Rússia e do povo soviético e da União Soviética e a gente vê isso continuando hoje em dia e acho que esse esforço de apagar porque tem muitos críticos até dentro da própria Rússia agora desse evento do 9 de maio de você lembrar da Segunda Guerra Mundial e eu vejo eu acompanho as redes sociais até no TikTok eu vejo muitos muitos vídeos de pessoas assim falando ah porque a União Soviética era isso era aquilo e porque só ganhou por causa do land lease porque foram os Estados Unidos que apoiaram porque sem a ajuda dos Estados Unidos a União Soviética não conseguiria fazer nada então tem até os movimentos dentro da Rússia tentando desmontar a história pra você manter uma narrativa pro ocidental pro Estados Unidos ah é a maior democracia do planeta porque eles que são eles que são os bonzinhos e isso inclusive o professor Fred falou ontem que eles detêm em torno de 70% de todo o armamento mundial e sempre acusam os outros de serem os bélicos os pró-guerra os invasores e não sei o que acho que eles conseguem fazer isso por esse esforço porque eles mantêm uma narrativa porque eles tem um soft power muito forte isso ninguém nega certo tanto que a plataforma que a gente está usando hoje aqui é uma plataforma dos Estados Unidos então a narrativa eles têm uma habilidade muito boa de controlar a narrativa eu acho que eles têm uma habilidade muito boa também de reescrever a história por meio desse de tudo isso então olha só uma coisinha pequena posso aproveitar do que o Dmitry estava falando exatamente isso coisa assim muito óbvia mas ao mesmo tempo muito potente como a soft power a gente cresceu assistindo aos filmes de guerra e a nossa memória ela está tão viva por causa desses filmes isso como a gente cresceu isso como a gente comemora isso o que a gente conhece mas parece que se a gente mesmo pegar basicamente os filmes eles não chegam muito fora da Rússia e mesmo fora da União Soviética eles não chegavam a esses filmes mas o Ocidente tem potência muito grande de expandir a propaganda deles os filmes deles que chegam em todos os lugares por mais internet que temos agora mas antigamente mesmo sem internet eles tinham essa potência de distribuir os filmes então eu acho que e nos filmes deles claro mostrar o que era favorável para eles então eu acho que por isso de repente temos esse limite mesmo com 78 anos a gente tem que ainda provar e falar que foi a União Soviética que ganhou né isso ia ser assim para mim meio absurdo assim eu chego no ponto não vou falar com palavras científicas mas para mim essa verdade ela é meio absurda assim com todos os dados que temos com tudo que temos e eu quando descubro que as pessoas não sabem disso isso me deixa ainda mais assim como assim não tem outra verdade assim e o que eu vejo todo mundo tem meio que sua verdade mas tem pessoas historiadores como o João o João né que tem os números tem os dados então a questão é como fazer isso para que outras pessoas soubessem disso né como expandir isso através da nossa soft power que temos também de repente criar uma comunidade colocar legenda distribuir mais filmes né que a gente também faz um pouco já enfim só isso e olha vou aproveitar a sua pergunta vou ligar as duas e vou começar de trás para frente vou começar da sua o filme mais belo o filme mais maravilhoso maravilhoso o filme mais real e o filme que mais dói na alma de quem assiste sobre a segunda guerra mundial ele veio da Rússia ele chama Idismatri tá vá e beija tá oi Tomás dá oi pro pessoal meu amor oi 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 Tomás você gostou da bandeira né filho é a nossa bandeira a vitória de todos nós da grande guerra patriótica você venceu nós todos venceu vamos lutando até hoje eu venço dos meus amigos a luta então você vence a luta dos seus amigos amor papai já vai indo tá dá um tchau papai até daqui a pouco então gente nós vencemos meu amor o Idismatri é uma obra de arte ele mostra a dor ele mostra o combate e é muito importante a gente partir para este ataque este contra-ataque a partir de uma outra coisa que a gente tem que entender que os Estados Unidos tem uma facilidade enorme porque eles herdaram a língua franca do colonialismo da colonialidade o inglês já era a língua franca do mundo quando os Estados Unidos se torna a potência principal o hegemon do capitalismo porque o hegemon anterior do capitalismo foi a Grã-Bretanha então nós temos uma continuidade da mesma língua franca é muito mais difícil para nós brasileiros que falamos português para o soviético para o russo para o indiano para o chinês conseguir veicular a sua cultura na sua língua natal porque nós não somos possuidores da língua franca atual e o inglês com o perdão do que eu vou dizer aqui é uma língua canina o inglês é uma língua de muito fácil apreensão para nós por exemplo que somos do tronco latino nós perdemos nossas declinações então para a gente uma língua que possui declinações ela é muito complexa ela é muito difícil o inglês não tem declinação o russo tem oito seis é verdade o antigo eslavônico esclesiástico tinha oito desculpa o ergativo e o ergativo loculativo caiu desculpa mas enfim nós não temos não temos nossa gramática funciona em outra chave nosso uso de verbo de ligação é outro nossa forma de conjunção modal é outra é muito mais difícil da cultura eslava permear porque o próprio idioma é uma barreira né então trabalhos como são como são os trabalhos da Iúlia da Irina do Dimitri do Guilsef do pessoal todo do Lucas Rubio de tantos várias outras pessoas que no Brasil trazem essa formação são importantíssimos trazer esses filmes num primeiro momento legendados é muitas vezes o pulo do gato que vai fazer a pessoa se dispor a aprender e estudar a língua esse é um projeto cultural muito importante e que eu vejo ele avançando cada vez mais vocês que são professores nosso trabalho é muito coligado nós que falamos da história nós que falamos do que foi o período soviético nós que falamos dessa luta nós estamos trabalhando junto com vocês porque vocês trazem gente pra ver o nosso conteúdo e estudar a história e nós levamos pessoas pra conhecer a língua então a gente ter esse tipo de iniciativa é algo que coliga os nossos esforços e que eu acho que a gente tem que cada vez mais envidar esses esforços coletivos pra gente fazer isso aproveitando a fala da Júlia da gente ter falado de língua franca da gente ter falado de narrativa da gente ter falado de soft power eu vou fechar aqui a minha participação hoje porque a gente tá se aproximando também do nosso teto trazendo um exemplo histórico tanto o Dimitri como a Yulia falaram pô você vê que os caras constroem 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 uma narrativa a Yulia fala pô tem hora que eu não sei como eu não consigo compreender como que algo que deveria ser tão claro e tão patente passa e ninguém entende eu quero dar um único exemplo pra vocês ninguém sabe ninguém fala todo mundo escamoteia a história dos pactos de não agressão firmados com Hitler todo mundo só conhece um Ribbentrop Molotov é vendido para o ocidente inteiro o Ribbentrop Molotov como o único pacto existente tá eu estudo isso gente eu vou começar na década de 30 no começo dela 1933 o pacto dos quatro poderes Grã-Bretanha França Itália e Alemanha nazista 1934 a Polônia de Piłsudski que eu falei aqui firma dois pactos com Hitler o pacto Piłsudski e o pacto germo-polonês de comércio 1935 o Reino Unido não satisfeito vai lá e faz outro pacto o pacto anglo-germano naval 1936 Japão assina o pacto anticomiterno o Reino Unido em 1938 fala dois pactos são pouco vou assinar um terceiro em setembro ele assina o pacto de não agressão a França em dezembro do mesmo ano assina um pacto de não agressão a Lituânia em março de 1939 junto com a Romênia em março de 1939 junto com a Dinamarca em maio de 1939 junto com a Itália também em maio de 1939 e a Estônia em junho e por sua vez a Letônia em julho todas essas assinam pactos de não agressão nós estamos falando aqui gente num período de seis anos de treze pactos que envolvem não agressão que envolvem troca comercial e militar entre o ocidente e a Alemanha nazista a gente só sabe de um a gente só estuda um pacto esse que foi firmado para não abrir duas frentes de guerra ao mesmo tempo e permitir a preparação do exército soviético para a guerra que eles já sabiam que vinha e já tinha começado na Ásia e pela qual eles estavam se preparando desde a metade do plano quinquenal de 27 a 32 pacto este que foi o décimo quarto pacto da Lívia um fala dos outros 13 né então com isso a gente consegue ver muito bem que tipo de construção midiática e que tipo de construção historiográfica é feita a história que pega isso e escamoteia não fala finge que esses pactos não existiram ela tem o comprometimento com uma versão dos fatos e é preciso que a gente entenda isso porque ela é vendida para o ocidente como se ela fosse neutra e ela não é é por isso que estamos quase 80 anos depois fazendo aquilo que se tudo der certo daqui a 80 anos os nossos netos também estarão fazendo obrigado muito bem muito obrigado muito obrigado essa é uma coisa também que eu vejo muita narrativa na própria Rússia disso que há esse pacto mas se esquecem de falar desses outros pactos que ocorreram que muda totalmente o cenário você muda totalmente o cenário mas é aquela história aquela questão que eu falei de você controlar a narrativa e tentar fazer as pessoas esquecerem o passado bom gente muito obrigado estamos chegando no finalzinho da nossa live tinha um assunto muito requisitado aqui tanto ontem quanto hoje que foi o fim da União Soviética ontem o professor Fred fez um pequeno comentário infelizmente não deu tempo de a gente falar sobre isso na live de hoje mas já deixo o convite para o João Carvalho explicando aqui a gente está montando esse projeto então essa sequência de lives ela foi meio que um pontapé inicial de um projeto que eu quero seguir tanto com a Yulia quanto com a Irina formar meio que um podcast uma sala de bate-papo aqui para a gente trazer vários convidados não necessariamente falar só de questões históricas que eu acho que são muito importantes com certeza a gente terá vários outros convidados espero poder convidar você de novo João Carvalho para esses bate-papos mas a gente quer falar também sobre outras questões ligadas à Rússia trazer influenciadores russos que estão produzindo conteúdo aqui na internet enfim trazer outros estudiosos e enfim vamos vendo quem mais a gente convida a gente vai mantendo vocês informados pelas nossas redes sociais uma luta ao vivo do rasbular aqui no canal vai ser ótimo quem sabe quem sabe é quem sabe é uma possibilidade veremos o que dá para fazer certo então já deixo o convite para você se possível você vir em um outro eventual convite para falar sobre o fim da segunda da segunda guerra da união soviética quem sabe a gente consegue trazer também o professor Fred para fazer um debate entre dois historiadores pesquisadores certo e mais uma vez João te agradeço muito não só por estar aqui mas também por todo o trabalho que você faz na internet que acho que é um trabalho muito importante de trazer o debate e também popularizar a história acho que essa é uma coisa acho que até mais importante a parte mais importante do seu trabalho é você popularizar a história e trazer esse conhecimento para todo mundo que quer ver para todo mundo que quer ver então muito obrigado pela participação de hoje muito obrigado a Yulia a Irina obrigada e tenham todos uma boa noite muito obrigado ficamos por aqui obrigado eu e o convite já está aceito não apenas esse como qualquer outro a qualquer tempo maravilha maravilha prazer prazer então gente sigam todas as redes sociais as redes sociais o Instagram de todo mundo aqui embaixo dos nomes certo para a gente se manter informado sobre projetos futuros e as próximas lives que a gente vai fazer boa noite a todos e foi um grande prazer estar ao lado de todo mundo todos os convidados para comemorarmos junto esse 9 de maio então é isso Davaite 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 pra cá pra cá terminou mas não terminou não terminou sabe por quê? porque tem paraíso dos cupons tem cupom para um caralho tá cheio de cupom vamos lá assim disse João cupom nas ciências revolucionárias se você quiser entrar o link tá aparecendo aí mas você fala João você tem cupom na boa noite tempo? tenho assim disse João 20% de cupom na boa noite tempo João tem cupom na revolustor? tem assim disse o João 20% a partir de 2 postereses você ganha 20% mas João queria comprar um livro do Lavra Palavra tem também assim disse o João 15% nos livros do Lavra Palavra mas João queria um livro do Ruptura Editorial mas tem fica tranquilo assim disse o João só assim disse o João você ganha 15% lá ah mas eu queria fazer um curso da classe esquerda fica tranquilo também temos um cupom na caixa esquerda é assim disse o João tudo junto 15% mas João eu queria na verdade um livro da autonomia literária eu tenho um cupom de 20 reais na autonomia literária hashtag assim disse o João mas João não é o bastante eu preciso de mais cupons eu preciso de um cupom pra eu aprender mandarim então fala xixê Guhan Lauxi por quê? porque lá no Guhan mandarim a gente tem também um cupom de 20% de desconto no curso tá assim disse o João 20 Guhan mandarim tá o link aqui embaixo milhões de cupons em breve a gente volta com outro vídeo assina o canal liga o sininho curte comenta printa um QR code tatua na testa faz o que você quiser beijo no teu coração e tchau tchau o capitalismo falhou falha e falhará em cada uma das sociedades aonde